Mais um vídeozinho aí galera Ai, pelo amor de Deus Passar por dentro de Recife é só Jesus na causa Ô, casinha Fiz demais, muito buraco, ele engarra na esquerda, não sai, caminhão Não é passar pela direita, você cai no buraco, você tem que ficar atrás de caminhão Depois fala que aquele Eduardo Campos fez alguma coisa pro Recife, no Pernambuco Ladrão, safado Vou te ser sincero É difícil, não Mas tá bom Vamos que vamos É isso aí Ah, vamos sem de novo Nossa senhora É assim, a gente As coisas que a gente tá vendendo, o pessoal a gente já andou vendo com alguma gente da gente, né? Já conversando e tudo pra dizer das coisas E deixa eu te dizer, aí minha irmã, até disse, minha irmã, esse dia nós conversando Eu tinha que ver essas coisas, porque eu tô achando que é, parece que ela já conhece as coisas de vocês, de uma amiga dela Ah, a gente tá trabalhando com outra marca, não é porque é só uma fita que é a do Lauren, né? Não sei se você sabe Ah, eu sei isso daí, eu já trabalhei, não é? Ah, o que eu tô dizendo é você, Valsirane, não tem que compita com a gente, não, porque é um negócio diferenciado, a gente tem uns fornecedor, atravessador Ah, eu vou até reservar um lote aqui pra você, pra você não perder, viu? Aham Pronto, eu vou botar aqui, umas peças pra você, Valsirane e Borcão de Lixo Você tá brincando com esse cara? Tô! Você teve a irmã sua cara que tá brincando com a cara do bê-sum-série, né? É, a pessoa que nem me lembra de boca de lixo, é sério Olá Rapaz Ah, cadê o sereidade? Cadê? Já sai de morrer Alô? Alô? Ópa! O que é que eu estava falando com ela a respeito do negócio? Por favor, eu chame ela entre uma ligação cruzada. Cruzada é tua p****d**ch, senhora da p****d**l. Que eu estou falando? Pode ligar e não ligar mais, não. Se eu descobrir de onde é que tu está ligando, isso é uma regra. É meu, pera? Eu estou falando. Quer saber, senhora da p****d**ch? Quem é você? Alô? Quem fala? Quem tá falando? Ei, vamo botar ordem, ainda eu tô tratando de negócio Temos que passar um telefone pro outro e deixa um pouco de lixo, rá! Você sabe quem tá falando? Quem tá falando? Então fala direito, viu? Quem tá falando? Eu sou amigo de boca de lixo Quer rodar? Quer rodar? Coordinário? É um boca de lixo! É! A Rádio Cidadão, Zé Fiatá, porquê? A Rádio Oficial dos Shows e Eventos Você em primeiro lugar Cento e Dois Cento e Dois Cento e Dois EPM Cento e Dois EPM É isso aí galera! Mais pra frente aí a gente volta! Um abraço!